Este é o Tapa da Mão Invisível, o podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abram suas cidades e não são titas da mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Olha, Júlio, falamos de mercado financeiro com um cara que sabe demais, com mais de quatro décadas de atuação, que é o Sérgio Machado. Falamos, então, um pouco da trajetória dele, alguém que viu bastante muitos dos ciclos econômicos brasileiros e globais, como funciona o mercado financeiro brasileiro e como é que a política interfere no mercado. Então, tudo isso e muito mais nesse ótimo papo com o Sérgio Machado. Exatamente. O cara é muito gente boa. mandou uma bill aqui, que é uma nanobill, né? Sérgio Machado, gestor CVM com mais de 40 anos atuando no mercado financeiro. O cara sabe demais. Isso aí. E o TAPA é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que nos atende pelo TAPA e que descomplica a sua vida junto ao Estado. Todo mundo sabe como difícil é tu navegar as areias estatais aí. A DBI ajuda a gente como fazer isso. E ela tem uma promoção especial só para quem é ouvinte do TAPA. É só falar para eles que vê através do TAPA que vocês ganham 4 meses de isenção de honorários e a abertura gratuita da sua empresa dos honorários também. Para mais informações, quer tirar aquela dúvida, vocês podem procurá-los no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram, arroba dbicontabilidade. É isso mesmo. E se você quiser fazer parte da comunidade mais livre da internet, é só entrar em tapadamainvisível.com.br barra comunidade. Lá tem um linkzinho que você faz a sua contribuição para o TAPA e recebe no seu e-mail o convite para entrar no nosso grupo de Discord. Somente para quem apoia o Projeto da Liberdade no Brasil, que é a comunidade do TAPA da Mão Invisível. Nós passamos a semana interagindo com os membros da nossa comunidade lá e também mensalmente estamos fazendo a nossa reunião, a nossa conversa com os membros, que é sensacional. Tem sido muito legal. A gente tem discutido sobre os episódios que ocorreram no mês, o pessoal quer falar alguma coisa. Então, se você quiser conversar sobre os episódios conosco, entre na nossa comunidade ou lá no Discord ou na nossa reunião mensal, que é muito bacana. E faça algo pela liberdade, né? Faça algo, porque acho que todo mundo tem que contribuir com alguma coisa para a liberdade. Fazendo a sua contribuição para o TAPA, você está fazendo algo pela liberdade. E você se forma também, né? Porque lá dentro do Discord tem um mar de informações lá de outras pessoas pró-liberdade no Brasil que estão compartilhando ideias também. Exatamente. Muitas pessoas muito qualificadas, né, Júlio? Muito. Mais do que eu, com certeza. Eu também. Então, pessoal, tudo isso, mais um pouco, notas do episódio, livros recomendados, tudo isso vai estar no nosso site, tapadamainvisivel.com.br ou no descritivo aqui do aplicativo de podcast ou no descritivo do YouTube. Vocês podem entrar lá e, se comprarem um livro indicado, entrem pelos nossos links da Amazon que a gente ganha um rebatezinho. É isso aí. Bora para o episódio. Bora. Seja muito bem-vindo, Sérgio Machado. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Maravilha. Sérgio, eu te conheci no Twitter. Tu é uma figura bem conhecida no Twitter, no Fintweet, onde tem muita gente de mercado financeiro brasileiro conversando. E tu tem uma trajetória bem longa de mercado financeiro brasileiro. Então, vamos começar, para a nossa audiência que não te conhece, se puder apresentar um pouco, enfim, alguma ideia do que foi essa carreira longa. Não precisa entrar em todos os detalhes, mas explicar a tua trajetória para a nossa audiência te conhecer um pouco mais. Legal. Obrigado. Se eu falar demais, eu chego quase em 1.500. Isso aí vai ter que falar de caravela e não pega bem. Mas, brincadeira à parte, eu acabei, apesar de eu ter uma formação familiar, meu pai era banqueiro profissional, e justamente muita gente, por ser filho de peixe, muitas vezes você quer ser pato em vez de ser peixe. Então, eu não queria, meu sonho era ser engenheiro automobilístico, eu sempre gostei muito de motor, de moto, de coisa e tal. E, justamente, tanto é que eu só fiz vestibular o primeiro, para a engenharia automobilística, entrei, e, como acontece, eu tive uma frustração danada, o curso era restrito, principalmente o mercado era muito restrito. No tempo que eu fui fazer a estágia, eu me lembro que eu fui fazer a estágia na Mercedes-Benz, todos os gerentes eram alemães, então o meu sonho tinha que ser subjetivo. Isso aqui não é meu caminho e tal, o que é o contrário, eu queria alguma coisa que eu pudesse agregar. E aí, acabei, na falta de o que fazer, eu não sabia, eu fui fazer um curso de administração. Aí, pelo menos, falei, vamos fazer o melhor que tiver, aí eu entrei na LGV, na época, perdidaço, porque era um sonho de uma vida, então, de repente, eu com 20 anos ali estava muito perdido. E aí, entrei, fui lá, comecei, gostei muito do curso, porque é diferente do curso de engenharia, que é muito ortodoxo, muito fechado, a administração era um curso muito instigante, e uma proximidade, eu saí que eu tinha aula com 200 alunos para ter turma que tinha que ter no máximo 40. Então, você conhecia o professor pelo nome, eles conheciam, aquilo ali me gerou uma coisa muito positiva, de você poder ter um curso onde você aprendia, não é que era uma coisa que era jogada em cima de você. E aí, eu fui, acabei arrumando um estágio numa empresa de carrinho de neném, eu caí da Mercedes para uma empresa de carrinho de neném, na parte administrativa, achei aquilo meio chato, meio boring, menos uma parte de projeção de venda, aí eu acabei fazendo o negócio, e aí aquilo ali foi interessante, mas calhou que nessa época um amigo da família e tal, perguntou se eu não queria ir trabalhar numa corretora. E eu fui fazer um estágio, então, tinha uma corretora que chamava Bueno Vieira, Pereira Lopes e Associados, era a maior corretora brasileira na época, que tinha então uma área grande de research, e eu entrei em research, como todo, entrei analista de ação, e aí a coisa foi, eu achava aquilo meio chato, porque ficar horas lendo, porque não tinha internet, era jornal, jornal e visita física. Visita física na empresa que você estava comprando a ação? Você estava analisando, eu tinha setores na época, eu cuidava de bancário, e aí também por uma questão de formação, em casa eu tinha uma sensação melhor, e perguntei muito para o meu pai, peguei um Coban, que é a contabilidade bancária, que era um tijolo desse tamanho, eu leia aquilo. Então, fazia isso, tinha também fertilizantes, eu cuidava, e cuidava de cimento, então eu tinha três setores que eu cuidava. Então, na época, a parte de fertilizante era muito ativa, tinha os cinco grandes. Então, foi uma coisa que foi interessante, mas para mim era chato, você pode ficar lendo, eu achava meio chato. Então, eu estava bem desanimado, porque aquilo ali, para mim, não era uma coisa que instigasse, sabe, que eu não gostava, eu vi que eu não gostava daquilo. Mas, com a formação que eu tive de engenharia, eu sempre tive muita facilidade para matemática. E, na época, trader era um game de telefone, não era um game de máquina, está certo? Tanto é que tinha os caras que faziam conta, e os caras que simplesmente era briga de cachorro grande no telefone, comprando, vendendo, vamos dizer, uma coisa bem pouco técnica, muito mais um movimento de compra e venda. Eu vou fazer uma pergunta tosca aqui, desculpa te interromper, mas o preço do momento se sabia? Existia a informação do preço do momento da ação? Não, da ação sim, mas nesse caso eu não estava em ação. O que surgiu aí, a parte... Porque a ação era assim, você tinha um pregão que era curto, era de nove até uma da tarde, ou de dez a uma da tarde, a tarde não funcionava. Que loucura. Então, engraçado, a tarde ficava todo mundo moscando nas mesas e, de repente, passando trote, fazendo sacanagem, parecia um monte de quinta série. Mas eu acabei indo para outra... Na época surgiu um bendito papel, que são as debêntures. E as debêntures eram papéis que tinham pagamento de juros ou trimestral, semestral, anual, mas tinham grandes fluxos. E a galera não sabia fazer conta daquilo. Então, pegaram um cara lá, falaram, tem um cara lá da GV que faz conta bem, traz ele para cá. E foi a primeira vez que eu fui para a mesa de trade mesmo, para a mesa de papel. Não a mesa de bolsa. A mesa que você tinha, uma mesa de open. Naquela época, mercado de bolsa era uma merda, cara. Era um 20 milhões dia. Era totalmente incipiente. E quando você pegava uma mesa de open market, de título público, você girava 10 vezes isso, 20 vezes isso, uma instituição que não era bancária. O mercado era bem diferente do que é hoje. A bolsa era muito primária. E ano era isso? Isso aí eu entrei na Bueno Vieira em 78, 78, 78, nessa época. E ainda tinha aí, a gente tinha ainda uma memória muito recente da crise de 70 na bolsa, que a bolsa teve aquele boom em 70 e depois desmilinguiu. Foi grandes perdas. É a época das merposas da vida. Isso aí é fato, não é lenda, não. O negócio de merposa, chipista. Explica pra nós aí, o que é merposa. Merposa é merda em pó S.A. Simplesmente. Estão no meio de um pregão falando, vendo merposa, vendo merposa, e os caras compram merposa, compram merposa. Então, ou seja, era tão incipiente, era tão primário, que não tinha. Era o negócio, comprar aparece até quando, hoje em dia, quando tem, depois de uma grande porrada, que aparece um monte de gênio no mercado comprando tudo. Compra que quem não está comprado é louco. Era a mesma coisa, só que era um mercado bem pequenininho. Então ele permitia isso. Como permitia naquela época, se você tivesse um certo cuidado mais à frente, eu cansei de ver de gente ficar rica. Simplesmente pegar uns papéis meio esquecidos, estudar a fundo, tal, tal, tal. De repente descobri que o cara ia fazer uma recompra, um fechamento de capital, que você tinha o direito pelo patrimonial. Eu vi gente ganhar muito dinheiro. Ou seja, oportunidades tinham, porque o mercado era pouco técnico e pequeno. Então, mas aí eu põe para debêntrio, porque começava a fazer conta, tal, 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 tal. Então eu fiquei responsável por essa parte de fazer a precificação dos papéis, que era, no fundo, fazer um programinha que a gente fez. Primeiro você fazia nas HP, mas a HP naquele tempo não aguentava, não tinha fluxo para isso. Você não tinha ainda 12, a gente já usava uma 41, que era uma que você podia programar. Ou seja, aquilo ali foi uma janela e eu acabei, aí você fazia conta, acabava começando a negociar, aí pegou o bichinho da negociação, pegou. E nessa época, então, surgiu um treininho no Bank of America, aqui em São Paulo, e eu fui, que foi justamente em 1980, final de 80. E aí eu fui para a mesa de Open, que era a grande mesa, e ali eu comecei a minha carreira e gostei, foi um negócio assim que foi extremamente importante. E era bom que, apesar de ser Bank of America, era uma casa muito pequenininha, então tinha um espaço danado para crescer. Então essa parte, como o mercado carecia de tecnicidade, então foi um espaço que eu tive de crescer. Aí foi onde eu, na verdade, consegui recuperar os quatro anos que eu tinha perdido na engenharia automobilística. E ainda a carreira foi ali. Uma pausa no nosso episódio. Quer mais liberdade e menos impostos? Conheça a CETI. A CETI é uma consultoria especializada em imigração, nomadismo, offshores e cidadanias, cobrindo mais de 75 países. Junte-se a mais de uma centena de clientes e viva a vida dos seus sonhos enquanto não dá mais um centavo ao Estado. E de forma 100% legal. Entre pelo link no site tapa-damão-invisível.com.br barra bandeiras, ou quem está assistindo pelo YouTube, é só acessar o QR Code na tela. Porque a tua vida te pertence. Voltamos ao episódio. Quando tu fala mesa, tem muita gente que não é do mercado financeiro que nos ouve e tal. Se puder explicar o que era exatamente que tu foi fazer e qual era a função tua no banco. Vamos lá. Naquele tempo que eu falei, o grande mercado era o mercado de título público. Era uma coisa que... O que os caras faziam é uma coisa que hoje os jovens aprendizes ou mesmo operadores do dia a dia não tem noção. Como é que o banco ganhava dinheiro? Ou distribuidora ganhava dinheiro? Ou corretora ganhava dinheiro? O cara comprava um título público e ele financiava isso diariamente no Selic. Isso era o bendito overnight do open market. Porque assim, o open market é só uma definição assim. Você tem mercados fechados, que são bolsas, que têm ambientes protegidos e fechados e mercados abertos. Ou balcão. Mas o grande mercado é como é no mundo todo de grana. É o mercado de... Eles adoram falar ripple, reverse ripple. É isso aí. É financiamento. Ou financiamento reverso. Ou você tem o papel e toma grana ou você tem a grana e toma o papel. Basicamente, então a ideia é o quê? O cara comprava um papel que rendia o pré ou o pós-fixado. Lembrando que naquele tempo o papel pré-fixado era 60 e 90 dias. Só. Não existia mais nada além disso. Pré. E você tinha os papéis pós-fixados... Era praticamente um cheque. O cara estava te sentando um cheque. Mas é que a previsibilidade era tão baixa e outra coisa, você não tinha uma tradição de risco, de longo. Você, no fundo, ninguém acreditava em ninguém. Tem que pensar que a evolução do sistema financeiro no Brasil é muito recente. As pessoas hoje acham que o sistema financeiro ele começa depois de Campos e Bulhões, 65, vai passando aí para de 80, que começa a abrir para cima de 80, abrir os mercados futuros, de juros e tal. Antes não tinha. Era o mercado, basicamente, é esse. Você se financiava ou o título público, ou então os bancos se financiavam num negócio que chamava ADM. ADM é o quê? O cara emitiu um título dele privado, um CDB, e ou ele, pela própria distribuidora, ou distribuidoras que comprava esse papel, financiavam diariamente isso no mercado. O cara ia lá, vende por um dia e recompra amanhã. E o cara fala, não tinha marcação a mercado. Isso daí você ia acumulando ao longo do tempo. O que você tinha, o que você teve, é um preço de aceitação do título público pelo Banco Central, que o Banco Central sempre foi parte nesse financiamento. Era uma resolução 550, que era onde ele dizia diariamente qual o preço de aceito desses papéis. Isso antes da Selic? Foi o que a Selic substituiu? Não, isso já era a Selic. Já era a Selic? Sempre teve a 550. A 550 institui a Selic. Ah, tá entendido. Uma das cláusulas é essa aqui. Você tinha um preço para evitar. Porque antes, não, você tinha uma distorção de preço muito grande. Tinha oportunidade de arbitragem absurda nisso, certo? Ah, total, total. O mercado hoje é que está chato para burro. Na verdade, a eficiência te permite arbitragem. Então, você comprava papel pré e fazia rédigo no mercado DI com preço maior. você ganhava dinheiro, não tem esse negócio de dinheiro. Agora é tudo referenciado. Você compra uma LTN e é CDI+. Não sei o que lá é CDI+. A implícita é o DAP, ou seja, você vai tirando o espaço de arbitragem que tinha no passado. Naquele tempo tinha. Você tinha arbitragem grande. E o próprio negócio, como o mercado. Ele era mais difuso. quem tivesse mais contato, mais networking, conseguia preço melhor. Não é hoje que todo mundo tem um preço muito parecido. No caso de título público, então, é linear. Então, essa coisa que era interessante é que você pegar essas disfunções e conseguir fazer dinheiro. Você conseguia fazer dinheiro por isso. e vai, você vai também com isso, a instituição vai crescendo, vai tomando mais pulso e você vai ganhando representatividade no mercado e vai criando a sua carreira. Então, foi nessa parte que foi muito interessante. Dá para falar bastante sobre isso. A gente queria falar um pouco dos tempos atuais, mas tem muito assunto para falar sobre isso. Só quero perguntar uma coisa que é o imaginário geral sobre Bolsa de Valores. O que você fazia? Ficava lá naquela sala gritando lá? Esse é o imaginário geral, assim. Tu estava lá no meio daquilo ou não? Não, eu fiz tudo na vida menos operar pregão. Aquilo é operar pregão, não é... É operar pregão, é o operador de pregão. Aquele cara que fica gritando feito maluco, ele não está gritando feito maluco porque ele tem algum problema. Tem um cara no telefone mandando ele fazer coisa, né? Ele não é autônomo. Aqueles caras, depois que veio existir o operador que tinha o crachá, o scalper, isso vem BMF lá na frente. O que tinha lá, a maior parte daqueles eram os operadores dos bancos, das corretoras que estavam cumprindo ordem, né? E aquela gritaria é uma coisa impositiva. Por isso que eu falo, por que que eu não... Eu sou pequeno, eu tenho 1,71m, então não era, não é uma coisa que faça muito... Eu era pequeno, os caras operador de pregão, você põe uns pirulão lá de 1,90m, era ótimo. O que eu quero... NBA, assim, quanto mais alto, melhor. Não, então eu até estava conversando, eu fui almoçar ontem com os caras antigos, aí lembrando, porque quando o pau comia no pregão, que tinha algum tipo, um evento, às vezes aconteceu dos caras quebrarem a porta de vidro da bolsa e o pregão saia para a rua, os caras se pegando... E na BMF, muitas vezes, tem uma pracinha ali na frente, que é ali do lado do prédio do Baninho Espanhigo e de vez em quando os caras saiam para fora. Até o Lombardi... Não, não, o pregão extrapolava, os caras saiam, aquele negócio... A roda ia aumentando de tal forma, então a roda é aquele negócio, a hora fala, pô, o Júlio chegou aqui e invadiu a roda do índice, puta que pariu, está pegando fogo... E aí, conta que o Lombardi, que é um desses scalpers famosos, que depois tem as corretoras, que mais uma vez, os caras arrancavam as mangas da camisa, porque puxando, o cara assim, vamos... Então eu disse que ele tinha uma loja, tinha uma loja da Garbo em frente, que ele já era freguês, porque de coisa em quando ele tinha que ir lá e comprar uma camisa que tinha arrancado as mangas da camisa dele. Então tinha uma parte que era folclórica, então todo o pessoal operava, saia de lá, ia na hora do almoço jogar dudo no restaurante da bolsa e no fim do dia jogar pôquer nas mesas pesadas. Então tinham... Os scalpers eram os caras dos animais totalmente de aposta, não era técnica, era um negócio muito de... O cara percebeu o fluxo, o grande dom do cara, o cara ia operando o fluxo, ao sentir o fluxo ali dentro. E tu pegou então o desenvolvimento do mercado financeiro brasileiro, né, Sérgio? A partir de quando que tu acha que tem uma mudança de patamar, de profissionalização, talvez? Ah, ele começa, ele vai ao longo do tempo, ele vai se refinando, com certeza, né, mas você tem que pensar que no mercado, você não tinha mercado de câmbio, o mercado era totalmente controlado, você tinha uma economia hermética, a gente sem reserva, a gente chegou, tem que lembrar assim que em 80... Pra você ter uma ideia, em 97, na crise da Ásia, a crise número 1, que dá aquele pega-paca-paca-paca em outubro, a gente tinha 60 bi de reserva, a gente em dois dias perdeu, foi pra 10 bi, e esse 10 bi era só coisa não conversível, ou seja, a gente era muito pequeno, a gente era muito várzea. A gente que tu diz não é o mercado financeiro, o Brasil, o governo brasileiro, o Bacen, né? Não, tudo, tudo. Como é que não sofria ataque especulativo tendo um colchão tão pequeno? Mas sofreu, esse é um ataque especulativo, esse tipo, de 97, não lembro. 97 foi a primeira crise da Ásia 1, que as pessoas esquecem, né? É, foi quando deu aquela bichada, e pra gente tinha uma importância, porque a Coreia também era parceira, tinha um monte de empresa aqui que era, que vivia do financiamento da Coreia, né? Então teve, teve uma, uma, um impacto grande, mas principalmente era uma coisa de smart money, né? O que tinha aqui era smart money. Smart money, smart money é o dinheiro esperto, é o dinheiro que vem pra cá pra se beneficiar de alguma coisa, pega ou pra pegar um dólar que esteja muito alto, né? Que ele vende o dólar, depois fica aqui em juros, que sempre nossos juros foram atrativos, porque a gente tem o juro alto, não é uma questão de opção, é uma questão de obrigação, a gente paga muito porque a gente é irresponsável, a gente não tem um fiscal controlado, a gente tem uma política populista, os caras falam o Brasil paga demais, não é ele paga demais porque quer, tá certo? Paga demais porque ele cria a condição pra que o credor exija mais dele, e sempre teve um problema de operar mal, porque você vê a Argentina sempre teve, depois de 1960 pra cá ela entrou num buraco, mas ela tinha um escritório em Washington, ela sempre operou-se muito bem, né? Então a Argentina sempre se vendeu por mais do que valia, e o Brasil sempre se veleu por menos, né? A Argentina continuou conseguindo fazer novas linhas de financiamento, abrir título público, tipo depois de dar quantos calóides os caras conseguiam fazer de novo, é impressionante. 2001 foi aquele negócio, os caras acabaram de fazer uma renegociação forçada, ainda conseguiam enfiar nos caras 90% de faça, 95%, aquilo também foi um short de dar risada, nós enfiamos, nesse tempo era de tesoureiro de banco, ninguém enfiou a não dizer, e porra, 95% já tomamos em dois meses a 60%, 65%, sabe? Porque também, me engana que eu gosto, né? Explica como é que funciona isso para quem não é do mercado, o que é esse short, eu acho que isso é bem interessante. Então, o short é o seguinte, o short é você vender sem ter, né? Porque eu acho que as pessoas falam muito de comprar e vender como se fosse uma coisa horrorosa, a gente tem problema no Brasil de ter poucos instrumentos de short, basicamente você pode ficar short em opção, mercado futuro, e você alugar o papel, o bendito BTC, e vender. Mas lá na... BTC não é Bitcoin aqui, pessoal, BTC é outra coisa. É um contrato de aluguel, que você toma o papel alugado. Então, o short lá fora, você tinha algumas instituições que você shorteava em cima, não tinha que alugar nada, você simplesmente vendia, você entrava num operador daquilo lá e fica short, eu vendo o papel sem ter. O cara abre uma posição contrária e leva, né? Então, aqui também é uma coisa a se desmistificar, porque só é bom para comprar. Não existe isso. se tem coisa que estão no preço errado, elas sempre estão no preço errado para baixo? Não. Então, você ia ter o mercado mais perfeito do mundo, ele só erra o preço para baixo, para cima sempre está correto. Não. Você tem que ser técnico, e não é virar torcedor, comprar 5, vai para 10, agora vai para 15. Vai para 15, por quê? Todo movimento de preço, ele tem que ter uma justificativa. ou são expectativas melhores para a empresa, para o setor, para a economia como um todo, para a China, para a Índia, para o Japão, sei lá. Não adianta falar, comprei a 5, vai a 10, agora vai a 15. Não, pensa. Então, eu acho que até uma coisa que está com mania agora na rede social, o mercado é onde o paciente toma dinheiro do impaciente, que me abrigue. O mercado é um lugar que um cara técnico toma dinheiro do cara que não é técnico. Pronto. O cara que é disciplinado toma dinheiro do indisciplinado. ser calmo, eventualmente é um buraco. O cara que comprou americanas há 30, ele está calmo até hoje e morreu. É um ótimo ponto. Então, sabe, mas é justamente, esse tipo de explicação é muito para aquela coisa, o buy and hold, o negócio é buy and hold, e os caras também, eles têm uma sensação que se eles falarem muito vai virar verdade. Não vai virar verdade, cara. Sabe, você tem que ver, o mercado, ele dá ou não oportunidade, você erra bastante, né, e acerta, que acerte mais do que você erra, né, que esse é o espírito. Mas vamos lá, tu falou de uma estratégia que é o buy and hold, é uma que é bem conhecida, inclusive a gente fala muito de bitcoin aqui, Sérgio, depois a gente fala a tua opinião, eu quero saber, mas tem também para ações, o pessoal fala muito, né, e tem outras estratégias, como é que tu faz, como é que tu faz para escolher qual estratégia que é a melhor? Bom, eu acho que é o seguinte, tem uma coisa que eu aprendi com um velho banqueiro lá atrás, é o seguinte, você todo dia compra a tua posição, todo dia. Então não vem com esse papo, ah, isso aqui é buy, né, isso aqui é hold, hold é buy, você só tem duas opções, ou é sell ou buy, acabou, não tem, hold é conversa de pabô e dormir, tá certo? Porque ao você dar um hold, você está dando um buy, então acabou. Então, precisa pensar isso, a tua posição, ela tem que ser analisada todo dia. É lógico, se você tiver uma visão, você vai ter que ter o teu horizonte temporal bem definido, porque você entra para algumas coisas, você entra para pegar uma disfunção pequena no preço, ou para baixo ou para cima, e tem coisas não, que você, são compras mais estruturadas, você fala, não, essa compra, essa posição está errada, eu acho que no, ao médio prazo, ela vai se, se encaminhar para um preço melhor. Isso pode estar errado, porque você pode falar assim, é para um ano, demorou três, quatro, eventualmente, a longo prazo, todos vão estar mortos, não é isso. O que a gente tem que ter é isso, é estar ligado, por que eu comprei aquilo, para que eu comprei aquilo, e para quando que eu comprei aquilo. Isso, e não esqueça nunca, esse banqueiro, ele foi meu chefe, escreve no papel, tudo que você comprar, escreve essas coisas, e depois, de vez em quando, olha para ela e vê se é essa verdade, porque a gente se apaixona pela posição, com certeza, até às vezes, e quanto mais novo a gente é, quanto mais novo a gente é, a gente se apaixona mais, a gente faz mais bobagem, você vai ficando mais velho, você se apaixona menos, então vai atrás do amor verdadeiro. Uma pausa para um rápido anúncio. Você se interessa em um investimento seguro, com alta rentabilidade, livre de imposto de renda? Sim, parece bom demais para ser verdade, mas é fato que a energia solar, economiza dinheiro mensalmente, para todos que investiram nos projetos, e instalações com a Sunning Energia Solar, nossa parceira. Se você é empresário, ou proprietário de um imóvel com área, para instalação das placas, entre em contato com o Paulo Fux, através do QR Code, que está aqui na tela, ou no nosso site, tapadamãevisível.com.br barra solar, acessível aqui no descritivo do episódio. Voltamos ao episódio. Eu não tive o contato com esse banqueiro, e nem a experiência que tu tens, mas esse exercício aí, que ele te falou, sem querer, eu acabei fazendo, quando eu compro uma ação, eu escrevo no motivo, que eu comprei aquela ação, e todo trimestre, quando sai relatório, eu escrevo o motivo, por que que eu ainda tenho ela, ou por que que eu saí dela. E é muito interessante, porque eu converso comigo mesmo, com o passar do tempo, porque eu estou falando com o Júlio, de três meses atrás, por que que eu escrevi aquilo naquele papel. Isso é um exercício bem interessante, não só para a ação, serve para outras coisas da vida também, tu escrever aquilo, por que que tu fez aquilo naquele momento, a tua cabeça muda, e tu tem que avaliar. E a vida é dinâmica, as coisas mudam, eventualmente você fez isso aqui, mas isso aqui te chamou a atenção, mas não esqueça, você comprou aquilo, agora você comprou uma coisa pequenininha, comprou outra, não esquece aquilo. Exato, existe um motivo, existe um motivo que tu fez aquilo, e talvez esse motivo não exista mais. Exatamente. E às vezes tem aquela coisa, você compra, pegou uma alta, pegou alta, não vai mais, eventualmente vai, mas falta uma nova análise. Se eu cobrei para cinco, para vender a seis, bateu seis, ah, o mercado está bom, pode ser até isso, ah, não, está tendo um fluxo, então, porra, e simplesmente, larga de ser apaixonado, mete um stop, era seis, legal, passou de seis, bota um stop em seis, cara, sabe, você já garantiu um negócio que era teu, se tem um ganho a mais, vá, vá nele, então, essa mobilidade, é da vida, sabe, as coisas vão mudando ao longo do tempo, e por que que então você tem que tomar o diabo de uma posição, e não adequá-la ao longo do tempo? O não adequar, é, não é uma coisa inteligente, sim, sim. Uma coisa que você tende a ficar mais no emocional, que é uma coisa que é vital no mercado, é você botar o emocional no lugar dele, né, que não é, não é dentro daqui. Como é que tu faz isso? Como é que tu segura o emocional? Ah, eu acho que depois de muito tempo, já é natural, cara, uma coisa que você tem que pensar, é, ao você fazer, vamos dizer, pré-operação, você tem que saber, qual o tamanho do dinheiro que você põe naquilo, qual o tamanho da pica que você pode levar, qual é o objetivo, você lista isso daí. A partir desse momento, quando você entra, aquilo é número, cara, não é mais, ah, sei, ai meu Deus, agora vai, cai, você arranca os cabelos, aí compra mais, caiu, aí eventualmente fala, tem um, por que caiu? Caiu errado, vale aumentar a posição, não é assim, comprei, caiu, compra mais, compra mais, porque normalmente, o mercado pode ser muito mais disfuncional, do que o dinheiro que você tem no bolso, né, ao você transformar o dinheiro em uma operação técnica, se você tem uma fábrica e quebra a máquina, você não fica chorando e arrancando os cabelos na frente da máquina, você chama o mecânico ou compra outro e tal, você tem que tomar a mesma coisa com grana, você não pode, por que que é essa coisa que os caras, essa molecada vem para, fica vendo a tela, fica todo mundo louco, apaixonado, muda, porra, é um negócio como qualquer outro, e se você não entender isso como negócio, você realmente vai ter uma dificuldade de se ajustar, o teu emocional vai te matar, até brinco, o bom trader é sempre mal humorado, quem ri muito não é bom trader, o bom trader é o seguinte, se eu ganhei é pouco, se eu perdi é muito, isso daí, esse mal humor te permite se manter vivo, mas você não nasceu assim, você, como é que foi criando essa casca em você, o que que, você tem práticas assim, porrada? Porrada, você vai aprendendo a porrada, o que te ensina, o que te ensina mais, são as porradas, tanto é que você lembra muito mais das picas que você tomou, do que das ações que você pegou e ganhou um buzilhão, aquela que te quebrou a perninha, você não esquece nunca, a que te ganhou, você ganhou, eu ganhei naquela, ganhei na outra, mas aquelas porradas seguras, elas ficam marcadas, então não tem a dúvida, sempre, o aprendizado com dor, ele deixa cicatriz, que o aprendizado sem dor não deixa, então é essa soma, e você vai aprendendo, você erra, erra, no começo você erra, eu quebrei na física algumas vezes, cada vez quebradas maiores, tu quebrou? Ah sim, quebrava, quebrava sim, na física, apesar de perder todo meu pé, virar zero, grana, que é do mesmo tempo o seguinte, você tem um imóvel, cacete, mas eu, mas o líquido você perdeu, o que era líquido você perdeu, total, isso aí foi, foi no, na efeito tequila, que é 94, Fernando Henrique, recém eleito, o, a bolsa high average de todos os tempos e tal, e agora vai para a porrada, e de repente a gente teve a primeira crise, que também se esquece muito, além da 97, 94, foi a primeira crise, porque ela, ela mostrou que a gente, não era mais uma ilha, a gente foi afetado por um, uma crise do mercado internacional, tanto é que no começo falava, México, que México, o pau no cu do México, eu não tomo tequila, não vou lá, não é, tá certo, então, esse foi o primeiro, é o primeiro, primeira crise com um real, isso que você está dizendo, exatamente, não, a primeira crise que a gente foi afetado, por um mercado, que diferente, a gente já era real aí, aí já era real, isso daí, isso é o finalzinho de 94, final de 94, exatamente, já era, já era, já era, já era assim, e justamente, real, aí a bolsa subiu tanto, mais o Fernando Henrique sendo eleito, aquela coisa toda, e ali foi, eu perdi, meu 100% do patrimônio em dois dias, mas é que se a gente operava mega alavancado, cara, eu só tinha opção, futuro, e, e conta margem, e conta margem é uma coisa que não existe mais, conta margem era, você comprava a ação financiada pela corretora, né, então essa era a conta margem, um cheque especial que a corretora te dava, exatamente, exatamente, só que era um cheque especial de amigo, né, que como se eu era tesoureiro, aí você tinha uns bancos que eram parceiros, cara, não era com 10% ao mês, era 0,5, era bem, era uma grana bem, bem palatada, mas, me conta, me conta como é que ocorre, você quebrou, você ficou ilíquido, se foi o seu dinheiro, mas os seus clientes, você tinha essa mesma posição para os seus clientes, ou você era muito mais arrojado com o seu? Não, nesse tempo eu não tinha cliente, eu era tesoureiro, a minha posição na física era o duplo da posição do banco, para você ter uma ideia. Meu Deus do céu! E o que deu, isso daí, 94, 39. E não, eu perdi tudo que eu tinha ganho nos últimos 5 anos, era uma pacota interessante, mas, o problema é esse, que no primeiro dia, eu fui zerar o banco, depois eu fui zerar a minha posição, sabe, então é um negócio que é, que é uma questão de, sei lá, honestidade intelectual, você está trabalhando, você está ali, eu tenho a minha posição, ela é uma posição secundária, mas eu perdi muito mais grana que o banco, muito mais, umas 6 vezes mais que o banco. E aí, como é que tu faz para, como é que tu fez para te recuperar? Para um pouquinho, descansa um pouquinho, respira fundo, cabeça, peito para fora, barriga para dentro, cabeça erguida, e vamos lá, cara, fico um tempo fora, eu fiquei 3 meses fora, porque aquilo destruiu o meu emocional, tá, é o que eu falei, eu estava muito maior do que devia, e mais, eu não estava com objetivo, sabe, é um objetivo assim, eu já ganhei, e a coisa assim, eu tinha 1, fui para 2, pô, ganhei 3, agora eu quero 5, 5, agora eu quero 10, eu perdi o 5, o número foi dessa magnitude, sim, então, é o tipo da coisa, você está no emocional, você não está operando tecnicamente, era uma coisa, eu acho que vai melhorar, então, onde é que tem alavancagem, então, estava comprado em opção de Eletrobras, estava comprado no futuro de Bolto, estava alavancado em, não, estava alavancado em Eletrobras, comprado em opção de Petrobras, e, eu estava contra a margem, era tudo elétrico, que naquele tempo, eu achava que era um puta de uma, uma boa, uma boa teoria. Mas, o risco, desculpa, não, então, estava muito grande, era muito grande, o que que acontece, tinha um fator exógeno, você teve um risco que a gente não avaliava, que era um risco externo, e isso tem também, e não tenha dúvida, que ali o que aconteceu, é um pouco de, do que acontece toda vez, nas grandes crises, elas são precedidas, por grandes épocas de bonança, bonança, então, você baixa a tua guarda, os modelos são estatísticos, eles olham para trás, então, eles só veem bonança, e projetam bonança, então, você tem que ter, por isso que eu não gosto de, de, dessas projeções estatísticas, para fazer modelo, várias, é bizarro, as projeções de dólar, então, é a coisa mais ridícula que tem, os caras não aceitam tudo, não, 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 e mais essa para risco, para modelo de risco, as que olham só para trás, elas são muito frágeis, cara, porque justamente, quanto mais você, você tem uma época longa, estatisticamente, você vai, vai achatando tua curva, futura de previsão de risco, né, então, é que eu sempre brinco, você está num Boeing 700, um 747, que você viu pintado de preto, olhando pelo retrovisor, e aí, de repente, quando vem o morro, você entra nele, né, então, justamente, o que você tem que fazer, no modelo de, de teste de estresse, falar, aonde pode dar merda, aonde pode ter problema, e, e aí vai, e vai, de. É isso que eu queria te perguntar, primeiro assim, tu tinha um risco, tu sofreu com um risco sistêmico, cara, o risco Brasil, naquela, nessa crise, específica, né, então, essa é a minha dúvida, assim, porque tu estava falando antes, ah, fazer investimento, tem que saber onde entrar, sair e tal, mas como é que tu mensura, como é que tu te protege, de um risco sistêmico, porque, ao sair de uma posição, tu está saindo para outra, que provavelmente vai estar sujeito, ao mesmo risco. Uhum, eu acho que, às vezes, aquela história, a melhor operação, é ficar fora, né, às vezes, você começa a sentir, uma, uma, disfunção, sai fora, foi o que aconteceu, sei lá, eu acho que 2020, 2020, né, começa a levantar uma bandeira vermelha grande, ali no final do ano, na China, um negócio esquisito, e aí vai janeiro, fevereiro, né, a coisa começando a se alastrar, uma hora, zera tudo, para que ficar numa oposição, para que, né, você já estava com um mercado que estava meio acelerado, diminui, eu zerei, nos fundos a gente zerou tudo, zerou risco de crédito, ficamos só com LFT, LFT inteiro, e não é então, não é que é mágico, o mercado avisou, ali não foi, não foi um black swan de um dia para a noite, nós não acordamos com o mercado pegando fogo, não, ele foi pegando fogo aos pouquinhos, então, eu acho que essa preocupação você tem que ter, você não pode, tem alguns puristas falando, não leio jornal todo dia, para não afetar minha avaliação, acho que isso é, me perdoe, mas é uma cagada, você tem que olhar o jornal todo dia, para ver se as variáveis que você se apoiou, elas são, elas continuam a existir, não é que você ficasse, ah, esse cara que olha o vídeo todo dia fica louco, não, você simplesmente, sabe, você vai, aquela história, você vai comprar todo dia a tua posição, chancela que a compra é boa, chancela, não é, é lógico, não fica dependendo da tua posição, do teu objetivo, você tem esses dados de alta frequência, é que eles geram ruído, e você tem que saber tirar o ruído, por isso que aquele negócio que a gente falou, no dia que você resolveu comprar alguma coisa, defina os objetivos, defina as vantagens que você acha que existem nele, porque para ele chegar, ele está a 10, pai a 15, ele tem que ter alguma vantagem competitiva contra outros papéis, para chegar lá, então defina isso, e vá acompanhando, para ver se realmente vão se substanciando, eventualmente, trimestralmente, o caramba, mas você tem que olhar essas outras crises, que podem vir aleatoriamente, e te atingir. Uma pausa para um rápido anúncio, quer morar no exterior, está interessado em fazer a sua segunda nacionalidade, ou procura auxílio com um visto? Procure a Imigrarme, a nossa parceira especializada em direito internacional, que oferece suporte completo ao imigrante. A empresa também oferece suporte para a abertura de empresas na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso, além de auxiliar na obtenção da tão desejada nacionalidade, italiana, portuguesa e espanhola, dentre outras. A Imigrarme conta com uma equipe de advogados credenciados na Europa e nos Estados Unidos, habilitados a atender as necessidades dos imigrantes para a obtenção da legalização em residência no país de destino. Entre no site do descritivo do episódio, tapadamainvisivel.com.br barra emigrarme, para pegar o WhatsApp da empresa. Ou quem está nos assistindo no YouTube, pode usar esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo. Voltamos ao episódio. Isso é muito bom, né? Porque quem não é do ramo financeiro, às vezes fica pensando que financeiro é exatas. Tu até falaste que tu fosse para esse setor por ser muito bom com números, né? Mas financeiro a gente não pode esquecer, financeiro e economia está dentro das ciências sociais, né? Faz parte, são seres humanos atuando ali o tempo todo e é isso que faz os preços irem para um lado e para o outro, porque são seres humanos atuando. E nesse mar de coisas que tem, como é que tu consegue mitigar? Não, mas como é que tu filtra para saber se algo é um ruído ou não? Quais são os métodos que você usa? Porque é muita coisa que a gente vê todo dia, né? Como tu falaste, né? Você conseguiu ver ali antes de março de 2022 que tinha alguma coisa acontecendo, entendeu? Mas muita gente recebeu o mesmo dado, mas não tomou a mesma atitude, né? Como é que filtra para saber o que é relevante? Bom, isso é uma das coisas que a gente quer, que é o que você vai desenvolvendo ao longo do tempo. Pode ser um pouco de dom de um lado, mas tem muito de transpiração, né? Inspiração é um pouco, transpiração é muito. O importante é isso, o mercado fala. Isso eu sempre falo, eu até tenho uma constante quando eu tenho chance de falar sobre isso. O mercado fala com você, o tempo inteiro, todo dia. Você vai... E o que você tem que fazer é o seguinte, tem uma parte que é ruído, tem uma parte que não é ruído. Então, em primeiro lugar, duvide muito das verdades definitivas, né? Essas normalmente... Quem tem o controle da verdade definitiva normalmente está errado, né? Porque não tem verdade definitiva. E quem acha que tem, ele já está numa posição suicida. Porque uma coisa que a gente tem que saber, a gente tem limitações muito maiores do que acertos, né? Então, se eu falou de economia, eu acho que a economia do cacete que é a ciência mais inexata que tem no planeta, justamente porque ele reflete emocionais e movimentos que transcendem o puramente financeiro, o puramente matemático. Então, o que você tem que fazer é isso. Primeiro, você tem que ir com o tempo desenvolvendo as suas fontes, né? Isso é uma coisa que eu aprendi muito, porque no passado você não tinha, você tinha jornal, que era a notícia de ontem ou de anteontem e não tinha essa, não tinha grandes fontes de informação como você tem hoje. Porra, lá fora, um monte, aqui no Brasil mesmo, algumas boas, algumas ruins. Primeiro, então, primeiro tem que separar, né? Que nem no passado. Se você quer alguma coisa de economia, não lê folha. Folha, esquece, você estava totalmente fora. Você tinha a Gazeta Mercantil, tinha o Estadão, que tinha um time bom, tinha, depois, valor, mas o importante era você conhecer os grandes tesoureiros, de grandes bancos gringos, que eles tinham informações que a gente não tinha. Também desenvolver, que a gente fez na época, tinham grandes escritórios de assessoria econômica, né? MCM, LCA e tal, do Roberto, do Mendonça de Barros, né? Então, você tinha, aí você tinha, do Ibrahim Eres, tinha também. Então, você tinha esses caras que eles tinham uma estrutura econômica mais parruda, para te ajudar a entender e decifrar. E mais, como esses caras falavam com todos os bancos, eles tendiam a trazer uma percepção de como o mercado estava avaliando o futuro. Hoje, você tem uma disponibilidade disso muito grande na internet, além do vendedor de curso, o Picareta Morsa, tem muita gente boa, que fornece informação de boa qualidade, que filtra informação lá de fora e traz para cá, que filtra informação aqui de dentro. Então, eu acho que é isso. Uma coisa é você ter, você ir desenvolvendo, isso é pessoal. Não adianta, você tem que ir desenvolvendo, você tem que ler, você tem que sentir como é que é a avaliação, como ele vai. E também não olha, olhar lá fora, se tem coisa boa, lá fora tem um monte de cabeça de baga também, não tem? Não é falar que é porque em inglês o site é perfeito. Não é, tem um monte de erro, todo mundo erra. Mas, e aquela história, você tem que ver como é que, qual o nível de erro deles, qual a consistência de acerto, qual esse tipo de coisa. e também tem que ser uma coisa meio parecida com o que você acha. Porque não adianta, tem muita gente que, tem que ler tudo, o antagônico, você lê, se você pudesse ler 100% das opiniões, você ia ficar no zero a zero. Você não ia vender nem comprar, porque a metade quer comprar, a metade quer vender. Então, não é assim que, eu também discuti, lembra, você não lê o cara que tem o contraditório? Não. Não. eu não preciso um cara que fica batendo o bumbo numa outra linha, que eu não acredito, eu acho que ele esteja na linha errada, você não precisa, está certo. Não é que você, então, só ouve, você, é uma discussão que surgiu também, se você só ouve quem tem uma linha parecida, ou que lê as mesmas coisas, você vai ter um pensamento nisso. Não. Eu acho que a vantagem de você ter bons gestores, bons traders, bons clientes, é que eles vão ler, cada um vai ler a notícia pela visão dele. Então, você fala com os amigos, sai um negócio, a gente tem uma coisa parecida, mas sempre o cara vai ter um que vai ter uma visão, fala, pô, você olhou atrás da orelha do burro? Fala, porra, e não? Está certo? Então, você não precisa ter um cara que entra agora, sobe, ah, não, devia cair, cai, devia subir, cara, isso daí é ruído, isso não é informação. Marcos, dentro, tu estava comentando sobre a entrada e saída de posições e tal, e de que não dá para comprar, ficar comprado eternamente numa ideia, tu tem que ter esses critérios, de entrada e saída. Mas não existem temas macroeconômicos ou teses macroeconômicas que são, estão acima do dia a dia do mercado, que estão além do mercado, por exemplo, capitalismo. Capitalismo é uma coisa meio inegável dentro dos mercados, tanto que tem bolsa de valores, tem capitalismo ali. então, como é que, não existem, por exemplo, esse tipo de análise que tu pode fazer, que são análises que vão dar fundamento para uma posição maior do que uma posição de uma ação específica, digamos um grupo de ações, ações de tecnologia nos anos 2000, tal, era uma coisa muito maior do que só a ação do Facebook, por exemplo. Não, aí já é uma visão, você pegou uma visão setorial, que você deu um exemplo, e como uma visão setorial você lembra o que aconteceu com tecnologia. Foi a primeira grande bolha, que lembra que o Nasdaq foi a 6 mil pontos, o Greenspan avisou que era uma, como é que chama, sei que lá é racional, eu estou ficando velho, que era, ele falava que o preço estava a irracional, ele falou em 3.500, ele foi a 6, agora de 6 ele voltou para 1.200, caiu 80%, tá, então a gente lembra, a gente vê agora, né, os titãs que vieram de lá, que sobreviveram, ele sobreviveu, agora, e o vale de lágrima? E o vale de lágrima? Pô, caiu 80%, quebrou um buzilhão, a mesma coisa que aí, aí passa, claquete, volta para 2021, 2021, a mesma coisa, o que aconteceu lá com o TEC? E aí caiu já 80%, 90%, você vê que de repente tem até uma similaridade de tamanho da queda, e todos, pega, todos vêm de uma época de muita tranquilidade, muita bonança, baixo, né, você diminui, você fica mais leniente com a tua percepção futura, as taxas de juros caem muito, a prévia de um ajuste vai muito isso, muita liquidez, taxa de juros muito baixa, muito tempo, e aí, isso aí está pronto, que qualquer ajuste, o risco é incompatível com o nível de preço que foi tomado, e a coisa vai embora, e fora que a gente teve, aí não pode falar, que a gente teve 2020 até 2022, com a pandemia, a loucura da inflação, da injeção de grana, você pega a base monetária, a americana dobrou em dois anos, é um negócio maluco, e essa grana fez o estrago, NFT de macaco valendo um milhão de dólar, qualquer coisa que, bitcoin ia ser 200 mil dólares, isso daí, porque ninguém me marcava, isso daí é um mico, ninguém me marcava, daqui a um ano, daqui a um ano, remind me, remind me, eu tocava remind me, e eu bloqueando os caras, bababa, porque era assim, o Courava de pé junto, que dezembro de 2022, ou 2020, era para estar 100, 200 mil dólares, falando em milhão, eu falei, cara, assim, eu até gosto da, eu gosto da ideia, blockchain, e gosto da definição do Gustavo Franco, que eu falo assim, eu não entendo muito bem, isso daí, são umas commodities digitais, sabe? Isso, mas não vem me falar que essa porra é moeda essa porra não é moeda você está se tornando moeda, Sérgio você está se tornando, lenta, gradualmente isso aqui é minúsculo é uma boa eu achei ótimo eu não sou contra, não entendo tem uns amigos, até um tem um especificamente que é amigo do Twitter de Santa Catarina professor da universidade um cara que opera mineração aí você vai entender, e o cara vai falar essa porra moeda nunca e quem está hoje hoje é um game de energia hoje Bitcoin, no D0 hoje é um game de energia que não era nada disso lá atrás então, aquela história tem que ser adequando, mas não me vem falar que vai a moeda, não me vem com essa conversinha a moeda sem controle, que delícia sai governo que horror vou ter que falar minha tese aqui então rapidinho não é minha, mas vou defender aqui a tese então, é bem simples que voltando aos ciclos macro até isso que eu queria perguntar o Ray Dalio fala que a gente está chegando no final de um grande ciclo de crédito que eles levam geralmente 80 anos para percorrer e é justamente acontece daí finalmente quebra por causa do excesso de dívida tomada e daí se reseta o sistema e se recomeça tudo de novo e que agora está chegando no final desse grande ciclo de crédito o Bitcoin em si ele por ser de fato limitado e escasso e isso acontece mais por teoria dos jogos do que qualquer outra coisa ele tem propriedades deflacionárias frente a todo esse crédito que existe então se acontece um colapso justamente da moeda e as pessoas não tem para onde correr tudo cai junto agora se tem para onde as pessoas fugirem onde elas poderiam preservar justamente numa coisa perfeitamente escassa líquida e global o seu patrimônio aquilo ali vai receber na visão de Bitcoiners eu concordo vai receber uma boa parte ou enfim uma parte significativa desse dinheiro que vai estar fugindo dessa desse problema que é hoje o que que é? os Estados Unidos a Europa Japão está todo mundo hiper endividado e eles têm que imprimir moeda não sei se você concorda Sérgio uma hora ou outra eles vão tocar taxas de juros para baixo e vão financiar os déficits que eles têm hoje com mais impressão de moeda então o mundo não vai parar a inflação a inflação pode voltar a ficar baixa mas eles nunca vão parar de imprimir moeda essa é a grande tese meu ver do Bitcoin entende? não eu só discordo um pouco é o seguinte eu sou mais eu tenho um exemplo que eu gosto de usar para esse reset mundial a gente teve um reset no Brasil o plano Collor teve um reset confisco não, não o confisco é marginal esse confisco é uma bobageada porque foi devolvido todos os empréstimos compulsórios do passado todos foram confisco e ninguém fala aquela coisa o Collor fez o congelamento e devolveu tudo e nego ganhou ação contra ele anos tá certo a grana que ficou ali ela ficou totalmente preservada foi a única diferente do resto mas tirando essa coisa aqui não houve um confisco um plano mirabolante e que deu errado porque o governo liberou para ele começou liberou para o pior gastador foi liberado não mas não era porque a ideia era travar o pior gastador mas não os caras legislaram em causa própria tanto é que o único dinheiro que ficou foi um dinheiro que ficou real sem confisco foi dos estados e deu no que deu tá certo então o erro eu vivi essa porra era tesoureiro de banco eu lembro erramos todos porque todo mundo esperava que alguma coisa fosse livrada poupança e o que aconteceu que a única coisa que deu grana era grana e ninguém tinha grana porque a gente viveu na inflação do cacete quem tinha grana em casa no colchão quem tivesse deu uma porrada então o que que acontece todos os bens ficaram o que ficou escasso foi grana então todos os bens caíram então nesse ponto que eu discordo do bitcoin ele é um ativo ele vai cair também porque não tem por que o cara vai tomar pica aqui e vai comprar o bitcoin neguinho você tem uma fuga geral né o cara vai vender tem uma hora eu quero sair quando você vê o circo pegando fogo você não tem essa coisa não ó vai pegar fogo aqui mas aqui do lado não vai quando pega é todo mundo concorda tanto que o bitcoin caiu ali na crise do corona ele caiu também e é só ele se recuperou antes porque o bitcoin até hoje pelo menos ele tá muito ligado à injeção de liquidez por parte dos bancos centrais especialmente do FED então numa crise dessas o FED vai entrar injetando dinheiro de novo que nem eles têm feito então não é à toa que o bitcoin saiu de zero pra um trilhão de dólares na época dos bancos centrais fazendo que o i enfim ele é filho desse que o i a pergunta é eles vão parar de injetar dinheiro em algum momento o negócio é o seguinte o problema o problema ele surge mesmo em 2008 em diante depois quebrou o lima eles alguém lá queria dar uma resetada ali deu o lima quebrou aí o nego segura 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 não 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 o meu primeiro e eu acho correto porque é o seguinte uma crise bancária estrutural ela é a mais danosa possível quebra todo mundo tá certo porque o sistema financeiro é que faz a roda girar na hora que você quebra o sistema financeiro a roda não gira e aí você começa a ter quebrada o setor real vai atrás então preservar o setor financeiro ele preservou o setor real o que eu tinha que fazer depois de dois três anos eu falo moçada vem cá senta no colinho do titio devolve o meu e você começa a dar uma pica a prestação e teria funcionado tudo bem mas aí aquela história ninguém quer porque isso vai dar uma travada não adianta tem um problema que os caras solucionam artificialmente faz sentido de você dar uma postergada no problema e mesmo parcelar a dívida mas não fazendo o que eles fizeram toda vez vamos fazer não, não pera um pouquinho pera um pouquinho ninguém quer dar notícia ruim eles venderam no topo os caras do FED venderam no topo agora antes do QT tá ligado mas tem uma tem um negócio que você falou que eu achei bem interessante que é a tese geral tese geral não é o que acontece de fato no momento de crise o que vale no momento da crise é o dinheiro vai todo mundo ficar líquido vai todo mundo pro dinheiro o dinheiro é o que acaba tendo o maior valor naquele furdunço tanto é que crises passadas várias quem se valoriza no momento de crise é o ouro porque o ouro é tido como um dinheiro é tido como algo que vale então no momento de crise o pessoal foge pro ouro foge ou pra dólar ou pra ouro se em algum momento numa crise próxima num momento de crise o bitcoin subir valida que ele é um dinheiro? não valida que ele não é um dinheiro porque se fosse dinheiro ele tinha que cair como os outros que vão cair ali o que vai numa hora dessa o que segura mas talvez ele não é um dinheiro não, não digamos que ele não caia eu tô dizendo digamos que ele não caia digamos que no momento de crise ele suba vai validar que ele é um dinheiro? não sei precisamos ver de subir pra validar eu gosto de analisar mais ex poste não ex não, não, não tá, é que eu só assim de fato eu tô fazendo uma futurologia aqui só fazendo um EC aqui porque casos de socorro não, porque é o seguinte porque mesmo nessas épocas de queda o ouro quase dinheiro caiu também ele passa a ser um ativo que é vendável é um processo é o irracional que entra chega uma hora que você sai fritando tudo e o processo ele é retroalimentado porque começa a cair o cara fala pô, eu sou o último a pagar essa porra deixa eu ir atrás do dinheiro me dá o dinheiro ninguém quer apagar a luz tá todo mundo até que uma hora os preços relativos eles começam a ficar interessantes e aí volta, né e hoje tu tá fazendo uma migração de gestora né, Sérgio tu tá indo pra uma podia contar um pouco por favor onde tu tá agora e onde é que teu fundo tu tem mais de um se não me engano onde é que vocês estão investindo fala um pouquinho pra nossa audiência por favor vamos lá não, na verdade eu voltando eu fui tesoureiro muitos anos 2005 eu saí do último banco que eu trabalhei 2006 eu abri a primeira gestora que chamava Vetorial que era uma gestora que era bem focada em high yield e tal é, fio desencapado mesmo era cabeça de tesouraria foi bom pegar uma crise em 2008 foi o segundo melhor fundo do Brasil em 2008 em plena crise o melhor Sharp tinha 12 de Sharp era uma loucura e aí mantive o fundo seguiu ganhamos todos os prêmios Sharp, pessoal só pra explicar é um indicador de relação risco-retorno o que? não, tô só explicando o pessoal o que é o Sharp é, quanto mais alto melhor você tá tendo um melhor retorno com menor risco é isso que é interessante porque não adianta só dar umas porradas de repente você vê o tamanho da naba que tá atrás que o risco sempre lembra isso tem risco não tem almoço grátis não tem ganho se o cara ganha mais é porque ele tá correndo mais risco não vem com essa conversinha saiba onde você vai botar seu burrinho que sombra que ela vai defender o bicho ou não mas então aí depois eu vendi essa gestora em 2012 aí eu fui pra uma outra gestora grande e foi a primeira vez que eu fui mexer com fundo caixa que eu nunca fiz eu tinha até um certo desprezo não tem risco isso aí não tem graça que eu não gosto dessa coisa e montamos esse fundo em 2012 numa assa que chama Jive ela é a maior de crédito defotado do Brasil de special situation dois anos depois me convidaram pra ir pra uma pra uma outra assa ser sócio abrir um fundo igual fundo caixa agora eu fiquei pensando eu não conheço o que é fundo caixa o fundo caixa é justamente o que é é um fundo de disponibilidade ele tem que ter o menor risco é os caras de LFT a ideia é você ter um risco semelhante ao risco de título público com uma rentabilidade melhor então é isso que é o modelo de gestão começou em 2012 aí eu vi esse fundo específico que veio desse spin-off de 2012 ele já foi em 2014 de outubro então ele vai fazer nove anos agora tem um histórico de 108 do CDI que pro fundo caixa é bem interessante né e principalmente o importante que a gente escapou de todas essas armadilhas escapou em 2022 2019 teve a crise de crédito 2020 teve a crise de 2022 foi americana 23 americanas 20 a crise do crédito acho que é aquela coisa das duas orelhas a gente tá ouvindo mais é tentando na medida que você trabalha com um produto que ele tem um risco baixo e um retorno baixo você tem que mitigar esse risco ao máximo pra evitar que como você ganha pouco que isso uma hora perca numa numa virada numa coisa dessa e aí eu tava numa outra gestora até agora eu continuo eu continuo ligado porque eu faço a gestão dos fundos são dois fundos ele vai chamar agora Mag Cash e o outro Mag Ilhabela o Ilhabela é um fundo mais que tem uma vol maior ele é meio a cara desse vetorial que eu tinha lá atrás e o Cash é um fundo caixa típico D mais um histórico de 108 e hoje ele tá rendendo 102 porque o mercado tá um pouco mais confuso a gente diminuiu um pouco o risco e tá 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 levando mas então eu tô indo pra Mag Mag é uma uma empresa de investimentos filiada a uma controlada pela seguradora que é a Mag a Mag é Mongeral Eigo Mongeral é uma seguradora histórica né ela tem pra você ter uma ideia a carta dela é assinada pelo Dom Pedro II e a Eigo é e a Eigo é uma seguradora holandesa grande que veio eles fizeram essa joint venture e então hoje eu tô indo pra lá então é interessante que eu tô indo pra uma casa maior que tem o potencial de me ajudar mais na gestão né porque você trabalhando em gestora menor você fica muito limitado você tendo mais mais produtos e mais a gente acaba tendo uma inércia melhor então a ideia é essa é sempre pelo eu acho que é importante pros pros cotistas a situação é muito confortável né tão indo pra uma casa que é muito maior muito mais e pra mim eu acho que é que é também uma é uma boa é uma boa migração né já tô minha ideia é com o tempo aí me aposentar nessa casa eu já tô com 68 anos de idade cara e 40 e tantos de mercado tem uma hora que tem que dar uma descansada mas por enquanto eu fico porque eu gosto pra mim não é um falar assim bom o mercado é foda é foda é foda mas é é divertido mas tu falou que tu conseguiu escapar de 2008 e de 2020 o isso é uma gestão de risco que tu tá conseguindo fazer então o que que é risco pra ti Sérgio não é aquela coisa de prestar atenção 2008 teve uma coisa que foi clara 2007 na verdade no final 2007 teve aquela porradaria em agosto julho agosto o mercado caiu depois ele melhora no final e aí fala assim não é só subprime tem um negócio cara eu me formei em banco era um problema de crédito imobiliário que não existe um imóvel subprime existe imóvel e você tinha que estar ali tinha uma outra coisa que chamava muita atenção que o mercado de mortgage tinha dado uma porrada mortgage é um mercado de hipoteca nos Estados Unidos então o que que acontece o estoque tava todo financiado né o 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 porque você tinha um mercado de remortgage, remortgage é outra prática, muitos homens no mercado americano que são as empresas roubando as hipotecas uma das outras então o cara, o que que acontecia muito, isso desde 2001 lá começou, o mercado de imóvel subindo, o cara financiou aqui a dois aí o mercado vai e ele se refinancia a três mais barato e bota um cashback e eles pegavam esse cash e iam comprar mais imóvel o mercado era todo retroalimentado e aí ele foi pra quatro e isso aconteceu o tempo inteiro então o mercado tava sempre financiado aqui, no maior preço e o menor taxa de juros é o caminho do inferno isso daí é uma posição que a gente tomou assim foi técnica, eu falo, cara esse mercado vai dar merda, não adianta falar que é subprime, subprime foi isso, e é o que a gente não sabia daquele monte de fundo empacotando aqueles tóxicos totais isso é só olhar pelo mercado básico se olhar, se a gente soubesse daqueles tóxicos totais ia sair vendido até a raiz dos cabelos em 2008 teve uma coisa que também deu grana que foi o que? quando deram o upgrade no Brasil a gente vendeu tudo toda a posição de bolsa e saiu vendido em índice porque é simples se a última notícia já veio qual é a próxima boa notícia? vamos nascer falando inglês? não tem porquê o Brasil vai retornar à média o bendito sobe no boato cai no fato sobe no boato cai no fato não é uma coisa gay, herê não é engraçadinho é uma coisa extremamente técnica ele sobe na expectativa quando a expectativa fica a fato qual é a nova expectativa? não tem e se está aqui em cima o preço só tem uma coisa a fazer soca sabe? então são essas coisas de você ver muito preço que nem em 2019 teve a primeira crise de crédito as taxas estavam ridículas estava assim papel de 3 anos 102 do CDI o que eu vou carregar essa porra aqui? 102 do CDI só tem risco não tem retorno compra uma LFT a 100 101 está muito melhor sabe? tem que ter essa desfuncionalidade só é aquela história que eu falo que o mercado vai falando chega uma hora ele está ficando leniente está comprando barato e todo mundo comprando barato e cada vez a porta de saída vai ficando pequenininho estamos gravando esse episódio no dia 11 de agosto de 2023 então até esse episódio sair pode acontecer várias coisas nesse nosso mundão mas quais sinais que tu tem visto o que está acontecendo tem algo que ninguém está vendo que tu está vendo não sei eu acho que a gente está numa época bem complexa lá fora de novo a gente está num momento que os caras estão meio perdidos batendo cabeça você tem um negócio engraçado que ao mesmo tempo você está tendo queda da inflação mas a curva sobe ou seja essa curva crescer ontem há 10 anos bateu o raio dos últimos tempos a curva de juros ou seja é aquela história do risco aumentando o risco de ter uma resetada aí para frente porque senão teoricamente com a inflação caindo você tinha que ter a curva de juros se aplainando a inflação ontem se piais saiu baixo os últimos dados foram bem menos assustadores no que diz respeito a uma necessidade de aumentar mais a taxa de juros os de 6 estão falando hoje no máximo 5,5 e não é agora então aí você fala isso tem opa tem alguma coisa engraçada porque a expectativa foi de a taxa curta mais baixa porque que a longa está empinando ela está empinando é risco curva longa na medida que ela empina mais você está precificando mais risco para frente esse é um lado aqui internamente é o seguinte internamente a gente tem um buraco porque a gente começou o ano com expectativas muito ruins com esse semestre o que aconteceu reduziram-se as preocupações contra aventuras maiores e tal a própria entrada do Haddad mais pragmático ajudou bastante o mercado corrigiu principalmente esse mau humor agora hoje está melhor do que se esperava mas está muito aquém do que poderia estar eu acho que esse é o problema porque na verdade esse pacote fiscal vem ou não vem o arcabouço vem ou não vem ninguém votou até agora esse tributário aquela história melhor ter uma merda do que não ter nada não eventualmente é melhor não ter nada do que ter uma merda muito grande então por enquanto também você não sabe o que é líquido você não sabe o que é nada você não sabe e tem um risco ali que você dá alçada para o governo estadual criar imposto aquilo é então hoje não tem grande se você falar assim ah que delícia daqui para a frente a gente está precisando mais informação boa para frente eu acho que isso está agora o mercado de forma geral ele está tem alguns alguns ativos que vieram mais atrás agora tipo dívida privada e crédito privado está melhorando bem porque deu aquele stress muito grande em janeiro por causa de americanos e agora tem melhorado bem os bancários estão caindo bastante então tem tem assim eu acho que limpou um pouco a casa porque esse problema de americanos tinha risco de virar meio sistêmico porque podia se alastrar para aquele crédito privado e de ter uma crise parecida com o que a gente teve em 2020 em 2019 de ajustar um ajuste de preço a preço de saída forçada que é que é uma coisa que não houve tanto nesse começo de ano muito bem estou achando que por enquanto não é para fazer grandes apostas mas para lado nenhum nem para cima e nem para baixo eu acho que essa bolsa pode melhorar porque essa queda de juros é lógico ela já está aí você já tem curva a curva já já está precificando 9% até 8% ali na frente e isso já é preço quando você vai tomar dinheiro porque você toma dinheiro não é pela Selic você toma dinheiro pela curva mas quem toma dinheiro pela curva é o grande devedor a pequena empresa a média empresa que é quem toca esse país que gera 70% dos empregos esse cara não tem acesso a crédito ele só tem a crédito clean ele só tem acesso a crédito com duplicata e na duplicata ainda não chegou porque a duplicata é 30, 60 dias na duplicata ainda está 13 no 2 anos está 10 e pouco que é 8 lá na ponta então eu acho que isso daí na hora que for vai tendo uma queda você tem um efeito de transferência assim pode dar uma melhorada na economia e essa economia de serviço ela recicla em toda ela recicla em todo o sistema então você pode eu acho que bolsa pode ter algumas coisas boas mas é stock picking não é se abraçar que nem são no copo os caras quem não tem bolsa é louco me dá de novo de novo é 7h30 amanhã aí caiu 8h é sempre grenal é exatamente exatamente então essa torcida sai fora isso daí quando você vê que você ficou torcedor pelo papel você tem uma coisa para fazer vende vende aí você entrou no emocional cara aí você então entrou no emocional você vai fazer bobagem mas espera só que os clubes vão abrir capital daí sim daí vai ficar os dois dos piores mundos é a melhor coisa Sérgio a gente tem os nossos membros da comunidade que contribuem um pouco mais eles fazem perguntas para os nossos convidados eu tenho aqui uma pergunta do Ramon Sérgio eu estou muito pessimista com galípolo no bacém entre 2024 e 28 e vejo o mercado nada preocupado você acha que 18 meses é um período muito longo para se preocupar? bom boa boa pergunta é o seguinte na verdade o mercado que a gente falou ele saiu que ele estava esperando que ia ser o inferno e melhorou mas não está esperando o paraíso agora ele está operando curto prazo não tem ninguém operando longo não agora e tanto é que você vê que a curva longa ela começa a empinar um pouquinho mas ainda não está porque eu acho que a jogada de ouro do Roberto Campos foi ele tirar o protagonismo político do galípolo nessa reunião ele tirou o galípolo entrou muito o seu calado ele está entre os quatro que votaram contra está certo e quem foi protagonizou foi o Roberto Campos falou opa eu acho que podemos dar 05 eu acho que ele operou bem fazia tempo eles fizeram um monte de cagada no juro eles jogaram demais para baixo demais para cima e também não foi a gente bateu o bumbo lá no fim tweet esse processo todo essa culpa a gente não leva para a cova a gente falou está errado quando ele cortou abaixo de 6 está errado quando levou acima de 10 então podia no máximo 11 podia no máximo 5 mas nunca 2 nunca 14 então eu acho que tem que tomar cuidado tem que tomar cuidado lembra é só lembrar o galípolo ele é ele é um representante da visão do Lula lá dentro lembra o que a Dilma fez com essa coisa quando ela botou o Trombinha o Trombinha só fez bobagem e aquela história ele jogou o país numa crise que a gente paga até hoje um pedaço dela eu realmente eu não gosto não assim não tenho nenhuma coisa eu acho ele muito mais nas posições de entrevista ele meio prepotente é que eu olho assim Galípolo presidência do Banco Central Lula em ano de reeleição isso daqui a um ano e meio cara isso é cenário perfeito para vender Brasil não é? sim mas está aí aquela história vamos vendo vamos vendo o que eles vão fazer me assusta muito mais é um PAC de hoje vamos gastar 15 tri isso me assusta isso dá vontade de mudar para o Uruguai deixa eu pela frente tá beleza agora vão acompanhando o Sérgio lá pelo Twitter ele é bem produtivo no Twitter temos pergunta de outros patrões aqui o Rodrigo Litch pergunta quais as perspectivas para os próximos 4 anos de Bolsa de Valores considerando a atual presidente suas pautas promessas e o que já vem fazendo e falando o mercado vê com bons olhos esse governo para os investimentos em ações aqui te colocando como porta-voz do mercado me pede os números da mega-sena que são mais fáceis mas assim tem uma tem uma pergunta dele aqui você é do é do Fintweet né participante do Fintweet nós não tem o LibTweet até porque o meu Twitter não é tão relevante mas nós somos da galera que fala mais sobre liberdade no Brasil assim e daí o pessoal que fala sobre liberdade no Brasil fala muito mal que o mercado financeiro não vê o quão mal pode ser o Lula daí nessa pergunta dele tem mais ou menos isso assim como que o mercado vê o Lula o mercado é pragmático cara se ele foi ideológico ele não é mercado como política devia ser o governo deveriam ser pragmático e não ideológico o estrago vem da ideologia né no governo mas o mercado do lado de cá ele tem que continuar pragmático ele não pode falar vou morrer vou morrer daqui a 3 anos ele morre hoje ele tem que falar vou ver se eu vou sobreviver nesse meio tempo agora você vai encurtar teu horizonte temporal você vai encurtar o teu mas vai continuar vivo tá certo nesse ponto o mercado ele tava aquela história ele ficou de muito mau humor na virada do ano e depois ele veio querendo ficar de bom humor você via que ele queria ele falou me dê motivo Tim Mayra me dê motivo pra ficar de bom humor aí deram motivo ele subiu tem isso o mercado ele tem se o mercado for um animal pessimista ele ele vai se ele mesmo se derreter né ele vai ficando é um processo se ele for totalmente negativo a coisa a coisa não anda tá mas então eu peguei uma parte dessa tua resposta sendo bem sensacionalista agora peguei uma parte dessa tua resposta você falou encurta o tempo tá uma eleição do Lula uma decisão que se racional pra se fazer com o Lula no poder é encurtar a decisão não é não é Lula não é decisões de longo prazo não é exato nem no poder porque a gente falou quando falou o que que tem hoje por que que os caras vão a 130 e tá a 118 olha pra frente tem fiscal não tem tributário não tem um governo pragmático não é o que eu falei me assusta mais é os 15 tri de hoje esses 15 tri me deixam com os cabelos em pé porque olha o que fizeram essa coisa com a Petrobras com a coisa né a baderna toda que fizeram então esse ponto encurta no curto horizonte nem pensar em Galípolo no governo tem que ver como é que vai estar lá porque se eventualmente você tiver com uma economia indo bem o cara não precisa nem fazer a bobagem tá certo não dá a gente não tem ideia do que o cara é a única coisa é assim tem poucas entrevistas ele não é um cara de mercado ele ser presidente do banco fator eu fui tesoureiro do fator o fator hoje é um banco que ficou muito pequeno ele perdeu relevância ele perdeu representatividade né então e não é uma visão de banqueiro porque tocar um banquinho pequenininho é um business totalmente diferente de tocar um banco grande não tem nada a ver são coisas diferentes você foi contemporâneo dele lá vocês trabalham não não ele veio depois ele veio bem depois ele foi presidente o banco eu saí do banco em 2003 o banco tinha deixa eu ter uma ideia a seta log e o Emel tinha quase 13 bil hoje ele tem 3 tinha na época fator projetos que era a maior que fez o maior número de privatizações manês porque era uma potência a tesouraria do banco era porrada a corretora era a maior do mercado hoje a corretora ele vendeu não tem tesouraria não tem far sabe ele perdeu ele perdeu a relevância infelizmente é um banco que eu adorava trabalhei 8 anos lá mas não é do meu tempo não pois é vamos ver como tu falou tem muito chão ainda para chegar lá e não adianta também querer antecipar uma coisa que você não sabe morrer de véspera não adianta a minha tese é que eu acho o pessoal do PT muito inteligente eu discordo completamente eles mas eu acho que tem uns caras muito inteligentes uma das coisas que eu acho que eles estão fazendo muito bem desde o início do governo Lula é vender a tese do radar moderado o Haddad é o moderado e de fato ele está se comportando moderadamente em relação ao resto do governo então eu entendo porque está sendo visto assim mas me parece isso um grande plano para daqui a pouco ele ser o candidato a presidente e te saber não eu não sou que nem eles eu sou muito mais light eu sou um cara pragmático eu falo com o mercado e tal quando na verdade ele é o cara tipo ele é um trotskista mais um mais um do PT normal então assim eu olho tudo isso Sérgio eu fico com uma dúvida enorme se vale a pena investir nesse país vale a pena ficar com dinheiro aqui porque não levar para o exterior tipo lá também tem seus problemas mas vale o risco de ficar com dinheiro nesse país esse é uma porra eu sou mais velho que você eu já pensei nisso muitas vezes já passamos desilusão mas o negócio que meu pai que era totalmente antipetista ele falou meu filho passa passa o império romano passou nada fica o tamanho da maldade ela não se e ao contrário se você começa a fazer muita merda aí você abre espaço para vir uma oposição o problema hoje é que a gente não tem oposição tem o centrão é complexo é complexo agora você tem o negócio do Haddad o Haddad me surpreendeu porque queira ou não ele está pragmático ele pode ser você lembra que o Palof foi o cara que fez o governo primeiro do Lula ser viável ele era um cara mais moderado pragmático e foi então nesse ponto independente o cara é tudo do mesmo saco o cara de repente ele está atuando de uma forma diferente ele está diminuindo porque você imagina a gente não pode não pode deixar isso imagina se tivesse um mântega da vida e o cara reverberando o discurso do presidente que só fala que é contra tudo contra todos e tal aí você podia ver uma merda aí a gente já está com essa bolsa 80 mil pontos 70 mil pontos dólar 6, 7 é fato tá certo esse posicionamento mais tranquilo e não tenha dúvida é o homo econômicos que está nisso um próximo presidente Haddad 10 mil vezes do que qualquer outro do quarto do PT tá certo 10 mil vezes imagina imagina principalmente a ala feminina o que pode vir né presidente do partido meu Deus imagina então na hora que você olha o inferno olha o diabo que tem lá escolhe o lugar mais fresquinho encosta nele tem alguém que publicou no Twitter esses dias falando que o Haddad é um é um tucano que o Lula pegou no ninho e criou ele realmente pra mim foi uma surpresa uma surpresa ele tá saindo bem queira ou não pode ser um combater eles são muito espertos pode ser um combater em cenação também pode mas é aquela história pelo menos pra gente melhor isso pelo menos estão dando uma sobrevida porque corre o risco os caras são muito radicais o Lula tá tá raivoso quer vingança é complicado e assim se for ter uma sucessão pelo menos que seja ele mas não tenha dúvida que a ideia eu acho que o Lula tá em fim de carreira ele não vai pra próxima eleição ele vai tá com 80 anos não sei esse cara tem uma energia interminável impressionante é muito louco foi preso saiu da prisão ganhou a presidência e segue eu acho incrível eu acho ele um diabo na terra mas é impressionante a disposição que esse homem tem pra continuar e é bem isso ele dá uma entrevista raivosa Sérgio tipo falando absurdos daí tu olha o twitter dele vamos todo mundo ser feliz é assim é uma dissonância cognitiva a comunicação só que é justamente essa é a estratégia porque daí a mídia pega os tweets e diz ah olha que bonitinho e quem não gosta olha as entrevistas entendeu é genial mas enfim Sérgio muitíssimo obrigado pelo papo tava bem agradável tem uma história aí que sabe muito queria que se tu pudesse dar o teu arroba aí pro pessoal te seguir tem twitter vai até no instagram também o Sérgio não usa mas tem instagram vai estar lá nas notas do episódio e uma dica de livro por favor Sérgio de livro você sabe que até mandar um velhão 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 que é o Axiomas de Zurique porque eu tive até a semana passada que eu de novo eu dei uma lida é divertido esse livrinho acho que pra quem tá no começo e aquela história vale sempre é complexo a gente tem uma época pra frente muito conturbada ainda então vale olhar um pouquinho os velhos velhos porque eu acho que é de 85 mas são visões que continuam atuais boa vai estar nas notas do episódio vai estar teu arroba também que é o smgestor agora o arroba no twitter e Sérgio te desejo tudo de bom aí na nova nova empreitada e considerações finais por favor eu já falei tanto que eu agradeço também foi muito agradável a conversa e eu gosto dessas participações eu odeio coisa pauta deixa deixa correr eu acho que o que eu tenho conseguido eu tenho procurado fazer é meio que devolver um pouco do que o mercado me deu tá certo eu acho que essa me incomodou muito no passado quando eu fui abrir o twitter 2016 2017 que era aquela coisa do fique rico vende curso sabe aquilo ali é de uma maldade né que você vê depois o estrago que a gente acaba não vendo mas depois por uns amigos influenciadores aí você vê os estragos que alguns caras desses fizeram na vida das pessoas né dos caras perderem tudo perderem casa né vai bombar então isso eu acho de uma é desumano né não é nem maldade é uma filha da putagem perdoe uma palavra sabe então no que eu puder ajudar é o que eu tenho tentado falar assim calma moçada vamos com calma sabe dá pra ganhar dinheiro dá pra ser feliz mas com calma não adianta você querer ficar rico você vai quebrar só isso muito bom muito bom fica o recado aí pessoal quem tá entrando no mercado financeiro sigam o Sérgio e valeu cara até uma próxima muito obrigado Sérgio abraço obrigado tchau